Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o quinto ano do Colégio Emmaus. Pessoal, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos um pouco sobre a região sul, sobre os impactos ambientais, a degradação do solo, da vegetação, todas as decorrentes de atividade econômica, da ocupação humana. Número 1, de que maneira o processo de arenização é intensificado na região sul do Brasil? Ele é intensificado quando há remoção da vegetação para dar espaço à agricultura. O desenvolvimento da pecuária também, causando a compactação dos solos, deixa o solo mais exposto a processos erosivos, a ação da água, da chuva, a ação do vento. Número 2, por que a terra roxa é amplamente utilizada para o desenvolvimento da agricultura? Quais são os impactos ambientais? A terra roxa é um solo de origem basáltica, né? É muito rica em nutrientes, então é uma terra extremamente fértil e permite o desenvolvimento agrícola, por isso que ela é amplamente utilizada. Essa terra roxa é mais comum na região sudeste e na região sul do Brasil, tá bem? Número 3, quais ações humanas levam à degradação ambiental das paisagens da região sul? Número 4, de acordo com a reportagem, obra Ameaça Árvores Centenárias do Interior do Brasil, exigida pelo Fantástico Responda, a reportagem que eu passei para vocês na aula anterior, que eu deixei disponível na aula, né? Letra A, qual é a problemática trazida pela reportagem? A problemática é a destruição das araucárias, é o fim de várias araucárias, né? Letra B, qual atividade é citada na reportagem como caudadora do problema? A construção de mil quilômetros de linhas de transmissão para o fornecimento de energia. Letra C, além do impacto na vegetação de araucárias, que outros impactos a obra citada na reportagem vai causar na região? A construção das linhas vai impactar assentamentos, quilombos e áreas de preservação ambiental, ou seja, vai causar um enorme impacto, não somente ambiental, mas também social, na vida dessas pessoas que dependem dessa vegetação, que dependem dessa nada. Letra D, como a vegetação de araucária está descrita na reportagem? Os dinossauros ainda nem existiam e a araucária já subia, imponente, há 250 milhões de anos. Quando o imenso bloco de terra ancestral se separou, formando os continentes, As araucárias sobreviveram apenas no hemisfério sul, são árvores centenárias do Brasil. Quando fala deste imenso bloco de terra, a gente está falando sobre o movimento das placas tectônicas, tá bem? Agora nós vamos corrigir a página 135 do ambiente. Número 1. Qual a consequência da utilização excessiva da mata de araucárias pelas atividades econômicas? A utilização econômica leva ao desmatamento e a diminuição de 95% da cobertura original da mata de araucárias, deixando o solo exposto a processos erosivos, levando ao empobrecimento desse solo. Número 2. Entre os problemas ambientais das paisagens do sul, escolha o que você acredita causar mais impacto ambiental. Explica o motivo de sua escolha. É uma resposta pessoal, tá bem, gente? Aqui é só uma sugestão. É o processo de arenização do solo. Por quê? No processo de arenização, o solo se torna fértil, ele se torna improdutivo. Então, esse solo, ele não produz mais nada. Quando há esse processo de arenização, não se desenvolve agricultura, não se desenvolve vegetação e isso pode impactar muito até o microclima local. Número 3. A compactação do solo gera processos erosivos intensos e áreas de arenização na campanha gaúcha. Sugira duas ações que podem ser colocadas em prática para reduzir os efeitos da ação da erosão do solo nas áreas afetadas pelo problema. Também, na opinião de vocês, vocês vão sugerir duas práticas que vão reduzir os efeitos da erosão. Uma dessas práticas é realizar o reforestamento, porque a vegetação, ela protege o solo de impactos erosivos, a ação da água, a ação do vento, evitar a criação de gados na região para proteger o solo contra a compactação, né? Reduzir o pisoteio de animais e realizar a rotação de culturas. O que é a rotação de culturas? É alternar as culturas, né? É alternar os produtos que serão produzidos neste solo, para não pôr fim a determinados nutrientes deste solo, para haver a reposição desses nutrientes. Nesse texto aqui, eu trouxe para vocês uma explicação de como que ocorre esse processo erosivo, esse processo de arenização. As atividades agrícolas, elas aceleram esse processo, por quê? Para plantar, o solo, ele é removido, ele é revolvido. Então, ele se torna mais suscetível a ser transportado pela água ou pelos ventos. Em um solo onde há processos erosivos, como essa primeira imagem aqui, observem que já existe alguma erosão neste solo. Observem que com o passar do tempo, gente, a água da chuva vai transportando este material. E com o passar do tempo, mais a vegetação, ela vai sendo perdida. Ela vai sendo encoberta pela areia, vai se formando o processo de arenização, não é que ela vai ficando encoberta. Esse processo erosivo vai retirando a vegetação, vai transportando o material. E onde tinha uma vegetação, as gramíneas, como nós vimos aqui, acabam dando espaço para a arenização. Esse material aqui, gente, também, ele pode ser transportado para leitos de rios, causando o assoreamento dos rios. O assoreamento é quando o leito do rio, ele fica preenchido por material, por areia, por sedimentos de rochas. Nesta imagem aqui, está mostrando para a gente areal e manuelviano no Rio Grande do Sul. As áreas que passam pelo processo de arenização se tornam próprias para cultivos, pois esse solo é muito pobre em nutrientes. Além disso, a circulação das águas fica comprometida, por quê? Quando chove, lembra, essa formação de solo arenítico, é um solo mais poroso. Então, quando chove, a água vai infiltrar, ela não vai escoar, vai escoar pouca água. E isso pode comprometer a região, a circulação da água no restante do terreno. Vamos agora continuar estudando sobre a região sul, as atividades econômicas que são desenvolvidas na região sul. A região sul, ela possui também uma diversificação de suas atividades econômicas, com destaque para o desenvolvimento agrícola e para o desenvolvimento industrial. É a segunda maior economia do país. Na região sul, o desenvolvimento agrícola é a atividade mais importante. Em algumas regiões, possui alto grau de modernização, tanto nas atividades agrícolas quanto nas atividades industriais. Apesar de estar crescendo, as grandes propriedades agrícolas ainda predominam aquelas pequenas e médias propriedades rurais, que foram instaladas, que tiveram início desde a chegada de imigrantes alemães e italianos nesta região. No desenvolvimento agrícola, destacam seu cultivo de soja, café, arroz, trigo, fumo, uva, milho e algodão. Nessas pequenas propriedades rurais, a gente predomina a agricultura familiar, o trabalho familiar. Outra forma de produção na região são os pequenos agricultores, os pequenos produtores. Uma outra forma de produção na região é chamada parceria, entre os produtores e as grandes empresas. É uma integração da produção. Como que isso acontece? Os pequenos produtores, eles vão ficar responsáveis pela produção agrícola, pela criação do gado e pela engorda do gado. As empresas ficam responsáveis por fornecer insumos agrícolas, que são fertilizantes, herbicidas, praguicidas, e para fornecer também o gado para engorda. Além de fornecer o gado, essas empresas também vão fornecer ração e alimento para esses animais. Isso é a parceria. E isso tem ocorrido muito na região sul do Brasil. É a parceria de grandes empresas com pequenos produtores. Neste mapa aqui, pessoal, está trazendo para a gente quais são os principais produtos produzidos na região sul por estado e também as principais criações de gado, o principal desenvolvimento da pecuária. No Rio Grande do Sul, a gente pode observar que predomina a criação bovina e a criação ovina. A criação ovina são ovelhas, tá bem, gente? Nós vamos ter também destaque na região do Rio Grande do Sul para a criação de uva, assim como temos a criação de uva no norte do Paraná. Os produtos agrícolas, eles estão distribuídos pelos estados, né? Como nós podemos observar. Nós vamos ter destaque também da produção do algodão na região do Rio Grande do Sul, desenvolvimento da soja também no Rio Grande do Sul. A pecuária, bastante desenvolvida no sul, conta com um alto grau de mecanização também, a pecuária. O cultivo, a criação de gado intensiva. O Rio Grande do Sul, pessoal, como nós já estudamos, tem os campos sulinos. Os campos sulinos, né, ou a campanha gaúcha, tem os campos, assim, ideais para a criação do gado bovino. Onde também são criados os ovinhos. Como nós vimos, é no Rio Grande do Sul que é mais intenso o processo de arenização, em função do intensivo uso do solo, através da pecuária, através da agricultura. Em Santa Catarina e no Paraná, grande destaque para a criação dos suínos. No extrativismo, a região sul vai praticar as três formas de extrativismo. O vegetal, o animal e o mineral. No vegetal, existe aquele extrativismo madeireiro, né? E, inclusive, esse extrativismo madeireiro descontrolado, praticamente levou à extinção a araucária. Que é, né, que é a árvore que representa a região sul. Além da araucária, comprometeu também cedro, imbuia, canela e a gameleira. No extrativismo animal, tem como principal atividade a pesca no litoral e nos rios da região. No extrativismo mineral, nós temos a extração de cobre e chumbo. Mas o que mais se destaca é o carvão mineral. O carvão mineral com as reservas concentradas em Santa Catarina. No Paraná, também, encontra-se o xisto betuminoso, que é um tipo de rocha sedimentar destinada à produção de energia também. Acredita-se que, futuramente, o xisto betuminoso possa vir a substituir o uso do petróleo. Na indústria, o sul é a segunda maior região industrial do Brasil, sendo o estado do Rio Grande do Sul o mais industrializado dos três estados. A atividade industrial vai surgir com a chamada indústria tradicional, que é aquela indústria que é abastecida com a matéria-prima local. Então, a atividade industrial tradicional propiciou o desenvolvimento agrícola, a intensificação da produção agrícola para o fornecimento de matéria-prima. Tem destaque a indústria de transformação, que é bastante desenvolvida. A indústria de produtos alimentícios, de bebida, de madeira, de vestuário, de calçados, textas, químicas e petroquímicas. Na região sul do país também, gente, vai se destacar duas importantes refinarias de petróleo. Alberto Pasqualini, em Canoas, no Rio Grande do Sul, e presidente Getúlio Vargas, em Araucária, no Paraná. As refinarias, gente, onde o petróleo vai ser transformado em outros derivados. E da refinaria, esses derivados vão ser encaminhados para o consumo, para o mercado. Finalizamos, então, a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de geografia. São as páginas 138 e 139. Tem algumas atividades complementares também. Nessa atividade aqui, pessoal, leia o texto e observe as ilustrações. Vocês precisam ficar atento a essa imagem. Por quê? Essa imagem aqui, ao lado da vegetação, estão vendo, é a quantidade de solo que é removido pelo processo erosivo. Observem que em uma região onde predomina a vegetação, é uma área bem florestada, a remoção do solo é bem baixa. Em uma área onde há a predominância da pecuária com as gramíneas, Observem que a remoção do solo por processos erosivos já aumenta. Em uma área onde há a predominância da monocultura de cafezais, Isso aqui está parecendo cafezais, Já aumenta ainda mais o processo erosivo, a remoção de solo. Agora, observem aqui na monocultura de algodão, os algodoais, O quanto de solo que é removido pelo processo erosivo. Isso é só para ilustrar o impacto que a atividade agrícola tem no solo. Quando a gente falar que o solo é removido, Ele é revolvido quando há o desenvolvimento da agricultura, É nesse sentido. O solo vai ser removido para ser inserido ali uma cultura, Para ser inserido ali um produto. E esse solo removido vai facilitar o processo erosivo. Principalmente esse solo que não possui nenhum tipo de proteção, Nenhum tipo de cobertura vegetal. Tem essas perguntas também. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Façam as atividades com bastante atenção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. E lembrem-se, juntos no caminho certo. E lembrem-se, juntos no caminho certo. prispe,